O site Olhar Digital destaca Câmara aprova projeto de lei que regula criptomoedas É o Estado metendo a faca no investidor Confira essa história Nesta quarta-feira, a Câmara dos Deputados aprovou O PL 2303-15 Uma iniciativa apresentada pelo deputado Áureo Ribeiro do Solidariedade Que trata da regulamentação das criptomoedas Por órgão do governo federal Agora, a proposta aprovada segue para o Senado Parte do texto da lei estabelece alguns conceitos importantes De início, será considerado um prestador De serviços de criptoativos Todas as empresas que oferecem troca por outras moedas Seja nacional ou estrangeira Transferência de criptomoedas e participação em outros serviços financeiros Em seguida, sobre o que será considerado um ativo digital A lei diz que se trata de uma representação digital de valor Que pode ser negociada ou transferida por meios eletrônicos E utilizada para pagamentos ou investimentos Vale ressaltar que o texto desconsidera Dentro desse conceito As moedas tradicionais mantidas por meio digital Como o real e o dólar E que também permitem realizar pagamentos Além de programas de fidelidade Valores mobiliários e ativos financeiros Que já são regulados por lei Também ficou estabelecido Que o órgão regulador Que provavelmente será o Banco Central É quem apresentará condições e prazos Para que as prestadoras de serviço Que já atuam no país Se adequem às regras da nova lei Esse órgão regulador Também será responsável Por autorizar ou não Movimentações financeiras De uma prestadora Supervisioná-la Cancelar autorizações Se necessário Dentre outras atribuições O projeto de lei Também diz Que as empresas deverão manter Registro das transações Para fins de repasse A órgãos de fiscalização E combate ao crime organizado Penas mais duras Contra crimes envolvendo criptoativos Na área criminal O projeto de lei também acrescenta No Código Penal Um novo tipo de estelionato Que prevê de 4 a 8 anos de prisão E multa para quem Intermediar operações ilícitas Envolvendo criptomoedas Já na lei de lavagem de dinheiro O texto inclui Esse tipo de crime Como agravante De um terço a dois terços De pena Ou seja De 3 a 10 anos A mais de reclusão Por fim O PL 2303-15 Estabelece Algumas normas De boa vizinhança Para esse mercado Como a segurança Da informação E proteção De dados pessoais A proteção E defesa Dos consumidores Prevenção A lavagem de dinheiro Dentre outros É a velha história Eu vou te proteger Para cobrar por isso Toda vez que o Estado Entra regulamentando É impostos Burocracia Custos altos O que inviabiliza tudo Que as pessoas tentam fazer E você O que pensa sobre isso?